E vou compartilhar a tela, certo? Isso. Está gravando, sim. Eu vou, então, pausar. Só isso, né? Está ótimo. Está ótimo. Viu? Estou aprendendo, viu? Até o final da temporada a gente é campeão, tá bom? Obrigado, Cris. Obrigado. Tchau. 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 Obrigado. Bom dia, Luan. Bom dia, Luan. Bom dia, Paulo. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo ótimo. Não tem problema nenhum. Vamos falar de papo, que vira aula, todo mundo aprende. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Temos 18 participantes. Muito bom. Bom dia, Pedro. Bom dia. Professor, antes da aula começar, eu posso tirar uma dúvida com o senhor sobre a aula de HIV? Deve. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nos primeiros dias da infecção pelo vírus HIV, a gente pode ter manifestações de uma infecção viral, como se febre, talvez uma gripe, alguma coisa pela infecção do vírus HIV? Vamos lá. O vírus HIV, ele é diferente desse que nós estamos tendo muito problema no mundo. E ele, uma vez infectando, depois do seu período de incubação, o que vai acontecer? Ele faz um quadro na fase aguda, em que muitas das vezes nós não percebemos. É justamente quando nós temos a primeira viremia, como qualquer outra virose, certo? Só que nessa primeira viremia, os pacientes fazem manifestações clínicas que habitualmente não permitem que a gente pense no diagnóstico. Por exemplo, o paciente pode fazer uma síndrome viral muito semelhante à mononucleose. O paciente faz febre, faz adenomegalia, o paciente faz faringite e, se você não pensar na possibilidade desse diagnóstico, ele vai passar dessa fase aguda e vai entrar naquele período de latência. Você não faz o diagnóstico nessa fase. Eu estou dando um exemplo. Como o paciente pode ser ólego sintomático, ou seja, ter uma expressão clínica ainda menor, como esse exemplo que eu te dei, e, óbvio, que vai ser mais difícil que nós consigamos fazer o diagnóstico nessa fase. Eu só tive oportunidade de fazer e pensar efetivamente nessa fase diagnóstica em duas ocasiões. Duas ocasiões apenas. Não sei se vocês viram, que eu tenho meu material, eu tudo distribuo para vocês. Existe, por exemplo, em mais de 50% dos pacientes, você pode ter apenas um dado. Ele está muito debilitado e, por ele não conseguir, nem consegue, é o trabalho. Uma indisposição, ou seja, essa indisposição, ela pode ser justamente uma manifestação. Então, nessa fase, nós, por ser uma fase virêmica, nós só conseguimos fazer o diagnóstico ou através do PCR, ou através de outra metodologia para ver carga viral, ou, então, se nós tivermos o ELISA de quarta geração, nós vamos conseguir detectar aquela proteína P24 que permite o diagnóstico nessa fase viral. Passando essa fase viral, o paciente fica vários anos assintomático. E, à medida com que o CD4 positivo, os linfócitos, vão diminuindo ao longo do tempo, ele vai cada vez mais se aproximando daquele número mágico de linfócitos, ou seja, abaixo de 200 células, em que ele fica completamente vulnerável às infecções oportunistas. Ou seja, nós temos uma fase aguda, em que você não tem anticorpo, e o paciente faz manifestações clínicas, que a percepção não é fácil para esse diagnóstico, e depois, num período de latência, ele faz as manifestações direcionadas, principalmente, aos germes oportunistas que podem ser, e vão ser, se ele não tratar. Infelizmente, eu peguei uma fase dessa doença, que nós não tínhamos nada para fazer para esses doentes, em que o germe oportunista, um pneumocistis, um toxoplasma, um micobactério áveo, ele mata o paciente. Esclareci? Sim, sim, professor. Mas, então, eu posso dizer que esses primeiros sinais, eles são apenas pela alta carga viral, e não pela interação direta do HIV com as células, é isso? Não, ele tem. Ele tem uma fase virêmica, exatamente. Tanto que você faz o diagnóstico, nesse momento, através do PCR. Só que você tem, nessa fase, um combate, e você tem muito linfócio. Só para você ter uma ideia, você tem, nessa fase virêmica, uma queda dos linfócitos CD4. Porém, essa queda não é suficiente para desestabilizar a proteção contra germes oportunistas. Somente durante anos, depois, é que com a destruição progressiva dos linfócitos, aí, sim, você não está capaz de combater esses germes oportunistas. O paciente faz a doença, a síndrome da imunodeficiência adquirida. Você está correto, é uma fase virêmica, sendo que é uma fase que a gente tem dificuldade de diagnosticar. Está havendo um combate com o nosso sistema imune, e ele, obviamente, esse sistema imune, ele tenta vencer esse vírus, só que ele não consegue, porque esse vírus, apesar de desaparecer da circulação, ele vai para os órgãos linfóides, como eu falei para vocês. Ok? Ok, professor, obrigado. Podemos começar, então. Nós vamos, hoje, estudar os micro-organismos grã-positivos da nossa disciplina de doenças infecciosas e parasitais. E, sem dúvida nenhuma, eu estou mostrando para vocês aqui os dois micro-organismos que são os responsáveis pela maioria das infecções que nós vamos encontrar no nosso dia a dia na comunidade. Que é as infecções pelo estafilococos, em que nós temos o coagulase positivo, que é o famoso estafilococos alves, e o estafilococos ou estafilococos coagulase negativo, que nós vamos ter várias espécies, sendo que, sem dúvida nenhuma, o mais importante estaria aqui com esse epidermidis que eu estou mostrando para vocês. Já pode antecipar que uma diferença importante entre esses dois estafilococos é que o estafilococos auros pode ser responsável tanto por uma infecção comunitária quanto por uma infecção hospitalar. Já o meu estafilococos epidermidis, por exemplo, ele só vai, habitualmente, ser responsável por infecções hospitalares. E, no caso, sendo infecção hospitalar, nós vamos ver que esses estafilococos, tanto auros quanto epidermidis, eles podem ter um alto poder de resistência quanto os antibióticos que nós, habitualmente, temos. Na próxima semana, nós vamos estudar os estreptococos, que têm espécies e são classificados de forma diferente, porém, com muita importância clínica nos dias de hoje. Professor? Oi! Eu não sei se o senhor está projetando algum slide, mas é que não está aparecendo para a gente. Vou começar agora. Tá bom, obrigada. Obrigada. Estão vendo? Estão vendo? Ainda não apareceu, não. E agora? Ainda não, professor. Ué, espera aí que a gente vai conseguir. Deixa eu achar o que está acontecendo aqui. Ok. E agora? Podemos? Agora apareceu. Ótimo. Apareceu. Até um dia eu aprendo, vou ficar especialista disso. Então, vocês estão vendo aqui, é o primeiro slide, o estafilococos, que vai ser o nosso tema de discussão hoje, onde o aureus e o epidermidis vão ser os principais espécies que nós vamos compartilhar. Então, olha só. Então, você vê aqui que o coagulase positivo é o único que nós temos, é o aureus, e no coagulase negativo nós temos várias espécies onde o epidermidis, ele, sem dúvida nenhuma, tem a maior importância clínica, porque as infecções hospitalares, quando acontecem, elas são graves. Eu já posso antecipar um exemplo, por exemplo, pacientes que fazem cirurgia cardíaca em prótese, seja ela biológica ou metálica, se esse paciente faz uma, desculpa, a viremia, a gente está falando de, faz uma bacteremia e esse epidermidis, ele chega nesse endocardio, nós temos endocardite grave a ponto que o paciente tem que ser reoperado e mesmo assim com alta mortalidade. Então, pontos-chave com relação a esse estafilococos, especificamente que eu estou falando para vocês aqui, o epidermidis, vocês vejam que ele é hospitalar, olha só a importância etiológica deles. E outra coisa, olha como que ele é um agente resistente à nossa oxacilina. Habitualmente, quando eles são responsáveis por infecção, eles estão envolvidos com pacientes com catéter, prótese, como falei para vocês, grafts, que são, fugiu a tradução agora, e outra coisa importante é que eles têm um longo período de latência entre a contaminação e a apresentação clínica, diferente das espécies, no caso especificamente da espécie estafilococos algeos. Então, o meu estafilococos aureus, agora, olhando para ele, ele é um micro-organismo muito interessante, nós podemos encontrar em pessoas saudáveis 20% a 30% de pessoas com saúde, ele colonizando, e óbvio que o mecanismo mais importante de entrada do estafilococos é justamente uma quebra da nossa primeira barreira cutânea, que, obviamente, não precisa ser visível para ele conseguir isso. Historicamente, quando eu falo em resistência, o estafilococos aureus, ele foi o micro-organismo que definiu para a gente o primeiro germe multiresistente. Por quê? Vocês lembram que foi Fleming, vocês estudaram na farmacologia, que descobriu a penicilina, mas, rapidamente, o estafilococos aureus, ele produziu uma penicilinase, uma enzima que inativava a penicilina. Na década de 60, chegaram as penicilinas semissintéticas, é a primeira medicilina, apesar do nome ser conhecido de vocês até hoje, só que ela saiu rapidamente do mercado por vários efeitos adversos. A oxacilina foi a que foi utilizada e pensava-se que estava resolvido o problema, porém, não resolveu o problema. Por quê? O estafilococos, ao invés de produzir uma nova enzima, ele simplesmente fez uma mutação genética e ele mudou a estrutura do local aonde a penicilina se liga para inativar o micro-organismo, é chamado de PBP. Só que, quando ele mudou essa estrutura, para ser mais específico, foi a PBP2, o que aconteceu? Ele se tornou resistente a todos os beta-lactâmicos, até recentemente, quando os beta-lactâmicos começaram a ser produzidos também com sensibilidade para o aúrus resistente. Então, a infecção por marza é considerada, infelizmente, a primeira infecção bacteriana chamada de infecção por germe multiresistente. Chega a vancomicina e essa droga foi a primeira com atividade segura contra esse micro-organismo resistente. Continuamos usando muito no Sistema Único de Saúde, porque é uma droga barata, porém eficaz contra esse micro-organismo. Temos várias outras drogas que nós vamos ver posteriormente, que também já foram desenvolvidas contra esse Staphylococcus auros, mas, em virtude ainda do alto custo, nós não vamos ver a disponibilidade dessas drogas de forma homogênea nas unidades hospitalares. Bem, não existe resistência à vancomicina pelo Staphylococcus auros. O que nós vamos encontrar é resistência, surpreendentemente, à Enterococcus. Então, quando eu falo em VRE, eu estou falando no Enterococcus resistente à vancomicina. E isso é uma... nós temos que estar atentos, as condições de infecções hospitalares, elas precisam vigiar para saber se esse micro-organismo está presente de forma perigosa na estrutura hospitalar que você trabalha ou futuramente vocês vão trabalhar. Por exemplo, no Hospital Universitário, eu não preciso me preocupar com Enterococcus resistente à vancomicina, porque ele vem com uma taxa muito, muito pequena, ou seja, eu continuo usando a vancomicina segura, de forma segura, tanto para o Staphylococcus auros quanto para os Enterococcus. Além desses dois Staphylococcus que nós estudamos, esse micro-organismo é muito interessante porque ele conseguiu fazer mais uma mutação genética e vejam que nós temos agora um terceiro tipo de Staphylococcus espécie, que é o Staphylococcus kamarza. O que vem a ser isso? É aquele paciente que saiu do hospital com resistência e ele vai para a comunidade e aparece na comunidade? Não. Esse é um outro tipo de Staphylococcus. E nós vamos encontrar esse chamado Staphylococcus MRSA comunitário em situações específicas, como estou mostrando aqui. Soldados, pessoas encarceradas, atletas, principalmente aqueles que estão envolvidos em esportes de contato e, obviamente, em locais em que você tenha pacientes de cuidado diário, mas, repito, não é o mesmo MRSA hospitalar. E usuários de drogas, como sempre, sendo outro indivíduo exposto a esse novo micro-organismo. Existe diferença terapêutica para infecção por MRSA hospitalar e esse MRSA comunitário? Existe, que eu vou mostrar posteriormente para vocês. Então, para critérios diagnósticos, isso aqui são pacientes que no último ano não foram hospitalizados, não foram admitidos em clínicas de repouso e asilos, não se submeteram a diálise, não se submeteram a cirurgia, não se expuseram a catéteres. Por quê? Esses pacientes, obviamente, podem ter o MRSA hospitalar. Então, repetindo, esse MRSA comunitário é um MRSA diferente do MRSA hospitalar. Bem, essa é uma apresentação que é muito visual. Então, nós vamos fazer algumas vezes diagnóstico, obviamente, apenas olhando em virtude da pele, da infecção cutânea, como eu falei para vocês, se ele não só a porta de entrada, como também as principais infecções cutâneas que nós vamos estudar essa semana e semana que vem, os estreptococcus, responsáveis por esses micro-organismos. Por que o estafilococcus é chamado de estafilococcus? Isso aqui, desculpa o erro aqui, é porque quando se apresenta numa cultura, ele se apresenta em cacho de uva. E, além disso, esse termo vem do estafilo e o aureus, porque o aspecto dessa cultura é muito típico, como eu vou mostrar para vocês. Vocês todos já viram isso, alguns de vocês já tiveram, ou seja, o diagnóstico de infecção cutânea, nós vamos fazer um diagnóstico de infecção cutânea aqui, não só com relação ao agente etiológico que nós estamos vendo hoje, mas também com relação aos estreptococcus que nós vamos ver na semana que vem. Bem, vamos olhar para o nosso agente aureus, que eu chamo, eu brinco, eu falo que ele é um tanque de guerra. Por quê? Ele pode ser responsável por uma infecção grave no paciente, não só através da sua virulência, penetrando na corrente sanguínea desse paciente, como ele é produtor de toxinas. E essas toxinas, elas são chamadas de superantígenos. Por que eles são chamados de superantígenos? Para vocês terem uma ideia, um antígeno normal, ele tem muito pouca capacidade de ativar linfócitos. Então, ele tem que mediar com a nossa célula, o macrófago ou nossa célula dendrítica, através de uma expressão de NHC do tipo 2, para ativação de linfócitos. Esses superantígenos que eu estou mostrando para vocês aqui, eles podem ativar até 20% de linfócitos. Ou seja, eles são agressivos e trazem quadros extremamente graves. Eu posso já citar a enterotoxina B. Se, por acaso, essa enterotoxina estiver no alimento, você nem precisa ter o estafilococcus alfus, mas se ela estiver no alimento, ela é capaz de fazer uma diarreia explosiva, habitualmente acompanhada de fome, de que o paciente interna para fazer reposição volêmica. Olha a agressividade desse tipo de toxina. É claro que as crianças e os pacientes idosos, eles são mais vulneráveis a essa enterotoxina. Esses pacientes têm febre com essa enterotoxina? Não. Esse é outro dado importante. Essas diarreias explosivas, por elas serem intermediadas por enterotoxina, por essa enterotoxina especificamente, ela não inflama o intestino. Se ela não inflama o intestino, não vai ter febre. Diferente de outras infecções, por exemplo, uma salmonealose, uma xiguelose, ou uma infecção por clostrídio, que é um microorganismo anaeróbio, que inflamam o colo. Então, se você tem a inflamação do intestino, você tem febre. Nesse caso, não. Essa enterotoxina, ela age ativando a adenilciclase de uma forma absurda e, consequentemente, fazendo uma impersecreção e perda de líquido pelo trato gastrointestinal. Então, esse é o microorganismo. Aqui está o local. Aqui nós temos o local onde a penicilina, desculpa, onde a penicilina se liga. Aqui nós temos o mecanismo pelo qual os nossos beta-lactâmicos destruem esse microorganismo, porque eles vão impedindo a síntese desse peptídeo glicano. Eles não deixam a bactéria se duplicar de forma correta. Consequentemente, essa bactéria se torna vulnerável e ela explode. Por isso que essas drogas são chamadas de bactericidas ou antibióticos bactericidas. Bem, se você olhar para uma... Isso aqui é uma placa de agar-sangue e essa imagem aqui é muito sugestiva de infecção por Staphylococcus alfa. Aí está o nome Áureus de Ouro pela característica desse tipo de cultura que vocês estão vendo agora. Bem, então, com relação à patogenia, eu quero chamar a atenção novamente que esses microorganismos, eles têm vários mecanismos de defesa porque eles precisam entrar, eles precisam ter mecanismos, por exemplo, para inibir a oposionalização que acontece com o sistema de complemento. Eles têm proteases para inibir a fagocitose. É muito interessante a maneira pela qual o indivíduo suscetível pode ter uma infecção grave chegando na corrente sanguínea e em 48, 72 horas esse paciente morrer. Eu já vou dar um exemplo. Eu já tive... Eu tive dois pacientes, felizmente foram dois pacientes e não mais, em que, por exemplo, um deles foi uma jovem de 28 anos em que uma amiga simplesmente ela espremeu uma infecção na região reto auricular. Essa paciente foi no médico, ele corretamente ele prescreveu um beta-lactânico, só que essa infecção se estendeu, ganhou a corrente sanguínea, ela fez uma sepsis estafilocóxica com envolvimento pulmonar, ou seja, metástase pulmonar por esse micro-organismo e eu perdi essa paciente em 72 horas. Ela era hígida, não tinha comorbidades, ela não tinha imunodeficiência. Então, esse micro-organismo, quando ele quer ser agressivo, ele é capaz de matar uma pessoa em pouco tempo. Então, quando eu falo em infecção, em estafilococcus auros, eu estou falando que esse micro-organismo, ele é aquele agente etiológico mais importante, cujo caminho à corrente sanguínea seria o mecanismo inicial de agressão e, consequentemente, das formas mais graves dessa infecção. No nosso hospital, isso aqui é apenas um exemplo, porque não mudou, então, isso aqui é o acompanhamento de hemoculturas. Observem que o meu estafilococcus auros e o meu estafilococcus epidermidis, eles têm um predomínio no crescimento hospitalar, no caso do nosso hospital universitário, comparado a outros agentes bacterianos. Bem, então vamos lá. Então, nós temos várias infecções de etiologia estafilococcus. Como eu falei para vocês, como o paciente está vindo da comunidade, ele que vem, muitas das vezes, tendo a sua porta de entrada, o local onde nós vamos fazer o diagnóstico. Não só pela penetração e a infecção cutânea, como também toxina que pode atingir a pele. A síndrome de pele escaldada que eu vou mostrar para vocês é uma infecção em que, além dele estar acometendo na corrente sanguínea algum órgão, por exemplo, eu já tive um paciente que fez uma endocardite estafilocócica e o diagnóstico foi facilitado pela presença dessa síndrome que eu vou mostrar para vocês. Foliculite, é claro que eu tenho que falar primeiro na foliculite porque todos nós já tivemos foliculite, ou seja, todos vocês já tiveram um processo inflamatório discreto, obviamente que nós não fazemos antibiótico nesse caso, então foliculite é uma infecção do folículo piloso e o agente etiológico é o estafilococcus alge. Já o furúnculo, quando ele aparece, eu já tenho uma infecção maior, mais extensa, porém, o furúnculo tem característica de ser uma infecção estafilocócica localizada. E não obrigatoriamente os pacientes que fazem um furúnculo e procuram um médico vão tomar antibiótico. No final, eu vou mostrar um caso clínico e vou querer a opinião de vocês a respeito do que vocês fariam se tivessem uma unidade de pronto atendimento e receberam o paciente que eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lá ver algumas infecções e o diagnóstico ser visual algumas vezes. Aqui, eu tenho infecções, obviamente, menos comuns. Eu quero chamar a atenção que a pneumonia estafilocócica habitualmente não atinge o indivíduo adulto em condições normais. Quem é o fator que pode facilitar o indivíduo ter o estafilocóxico como uma pneumonia grave, necrotizante, vindo da comunidade? O nosso temido H1N1. Então, um paciente que faz um quadro de gripe por H1N1, ele pode ter a infecção pelo vírus e ter a co-infecção pelo estafilococcus aureus e, obviamente, outros agentes etiológicos, principalmente positivos. Eu coloco aqui em comum, então, desculpa, gente, eu estou falando da pneumonia comunitária. A pneumonia hospitalar é mais frequente porque nós entubamos os pacientes. É que eu estou pensando na comunidade, eu estou pensando aqui no H1N1, vocês devem ter entendido. Então, o paciente que não tem uma co-infecção, dificilmente ele vai fazer uma pneumonia comunitária. Já o paciente que está entubado, é um paciente que está internado, ele pode fazer uma maior frequência a pneumonia hospitalar, porém, ela, obviamente, vai ser menos comum que anteriormente que eu mostrei para vocês. Assim como meningite na comunidade. Meningite na comunidade, dificilmente você vai ter a etiologia estafilocóscica. Esse paciente, atualmente, precisa estar internado, ele deve ter uma solução de continuidade, um paciente que fez um TCE, um paciente que fez uma fístula ericórica, um paciente que fez uma cirurgia, uma neurocirurgia. Então, esses pacientes, então, passam a ser grupo de risco para a possibilidade estafilocóscica como etiologia dessas infecções. Então, está aqui, Ordeolo, que vocês conhecem como uma infecção localizada e que a mãe de vocês, a nossa mãe, chama de terçol. Essa infecção é localizada e, habitualmente, o tratamento local já é o suficiente para que ela regrida. Então, nós não fazemos terapia antibiótica e o diagnóstico é visual. Eu vou mostrar o primeiro cenário clínico para vocês porque a medida que a gente vai falando de infecção estafilocóscica, nós temos infecções mais graves, infecções visuais menos graves, infecções visuais mais graves. Então, esse garotinho aqui de quatro semanas, esse recém-nascido, ele é levado a um pronto-socorro com febre e apresenta uma drenagem purulenta dos dois olhos com uma massa eritematofrutante de um centímetro inferior ao canto medial do olho esquerdo. É um paciente que tem leucocitose, é um paciente que fez uso de antibiótico, o tratamento foi eficaz e óbvio que esse é um caso americano, mas que serve para ilustrar perfeitamente a diferença de um simples ordeuro e uma infecção mais extensa como vou mostrar para vocês aqui agora. Então, observem, aqui eu não estou mais com uma infecção em que não mereça a nossa atenção. Aliás, essa criança é uma criança que a gente tem que intervir rapidamente porque nós não estamos falando mais de ordel, nós estamos falando agora de uma dacriocistite, ou seja, já existe um envolvimento glandular, lacrimal, e com isso a intervição precoce é que vai impedir consequências maiores para o tratamento desse recém-nascido. ou aqui, outro caso, mais extensa, observem como que existe uma extensão, isso é uma infecção grave, uma dacriocistite que ela pode inclusive, em alguns casos, levar à morte do paciente. Esse é um paciente que chegou para mim há muitos anos atrás e por incrível que pareça ele veio com o diagnóstico de um tumor. Na realidade, não tinha um tumor, mas esse é um paciente que tinha uma dacriocistite, infelizmente, eu não tenho o controle, mas ele foi tratado com beta-lactone, no caso, oxacilina, e o resultado foi muito bom e ele recebeu alta, assim como esse neném recebeu alta hospitalar e foi acompanhado na comunidade. Bem, novamente aqui, outro diagnóstico visual. Eu quero chamar a atenção que o impetigo é uma infecção que acontece tanto com os germes, desculpa, com os treptococos, no caso, especificamente, o piógenes, já vou antecipar, quanto os estafilococos alvios. Só que tem uma pequena diferença. Observem que você tem aqui bolhas, formação de bolhas e uma extensão, é um impetigo mais agressivo, então, a presença dessas bolhas chama a possibilidade diagnóstica da infecção por estafilococos alvios. A infecção, o impetigo estreptocócico é um impetigo em que vocês não vão ver a formação habitualmente dessas bolhas. Então, esse é um diagnóstico visual em que você pode, inclusive, fazer quando examinando o seu paciente. Celulite. Celulite é um problema porque tanto os streptococos quanto os estafilococos alvios podem ser responsáveis por essa infecção. Porém, mais frequentemente os streptococos são responsáveis por um quadro de celulite. agora, existem alguns fatores que eu gostaria de chamar a atenção de vocês que chamam a atenção para a etiologia, no caso, o estafilococos alvios que nós estamos vendo hoje. Está aqui. Uma celulite complicando o uso de um piercing em qualquer lugar do organismo. Então, o estafilococos alvios passa a ser também um diagnóstico diferencial importante e, óbvio, se ele passa a ser um diagnóstico diferencial importante, nós vamos ter que fazer cobertura antibiótica por os dois micro-organismos. Outra situação que eu chamo a atenção aqui é justamente pacientes usuários de droga intravenosa. Então, aqueles pacientes que usam droga intravenosa, usuários de heroína, por exemplo, são pacientes que podem ter os dois, as duas etiologias, ou qualquer opióide venoso, óbvio, os dois agentes etiológicos. Então, aqui é apenas uma imagem característica com trajeto, esse é um usuário de droga que foi vítima de uma infecção de corrente sanguínea e uma celulite decorrente da infecção estafilococosca. Isso aqui é uma celulite, aqui eu tenho o pavilhão auricular, observem a extensão dessa infecção. Olha aqui, infelizmente, essa moça usou um piercing na mama e olha o que aconteceu. Como eu falei no início, o estafilococos é um micro-organismo virulento, penetrante, agressivo e olha como é que ele destruiu o tecido da mama dessa paciente. Bem, como eu falei para vocês, quando eu falo em infecção pulmonar por estafilococosauros, então, eu preciso de fator predisponente. Então, o fator predisponente vai ser a infecção viral prévia, eu dei o exemplo do HN1, em que você precisa estar ciente que aí ele entra como um diagnóstico diferencial. Esse foi um caso que nós tivemos e que vocês observem que aqui eu tenho um paciente com uma pneumonia, porém, ele tem, olha só, um pneumotórix e tem um nível aqui. opa, esse paciente tem pneumotórix, tem um nível, então, essa infecção é mais grave. Sim, imediatamente nós levamos esse paciente para o centro cirúrgico, um garoto, um jovem, de 10 anos, se eu não me engano, e observem que ele tinha um empiema pulmonar. Então, não adianta eu fazer só antibiótico em algumas situações mais graves com que de respeito à infecção estafilocóxica. Então, se eu vejo a possibilidade desse derrame ser um empiema, esse paciente tem que ser drenado, porque assim eu vou conseguir tratar essa infecção. Bem, endocardite aguda. A história da endocardite é óbvio, ela vem inicialmente com os streptococcus víridas de uma forma subaguda durante anos sendo a principal etiologia. Só que isso mudou com o tempo. Hoje, a endocardite aguda tem como principal etiologia o estafilococcus alf. E novamente aqui nós temos os usuários de droga sendo o indivíduo também de risco para esse tipo de infecção. mas também ela pode acontecer em indivíduos que não são usuários de droga. Muito cuidado, porque o paciente que é usuário de droga é um paciente que tem a corrente sanguínea venosa como caminho para esse paciente fazer um quadro pneumônico, desculpa, mas isso eu continuo falando, fazendo um quadro pneumônico porque ele está recebendo do coração direito, implantes de estafilococcus que foram vindo de um endocardio direito, ou seja, a tricúspide fornecendo esses implantes de estafilococcus no pulmão. Então, o paciente ele vem com um quadro de pneumonia e você não pensa nessa possibilidade, que é endocardio que está levando para o pulmão essa infecção. Eu já tive oportunidade, inclusive, de receber pacientes graves com diagnóstico de pneumonia cujo ecocardiograma mostrou claramente que a infecção estava no coração direito. É óbvio que as endocardites de coração esquerdo, ou seja, com envolvimento de válvula mitral ou válvula órtica, são infecções tão graves e, consequentemente, podendo trazer complicações diferentes dessa endocardite aguda dos usuários de drogas. Por quê? Se eu tenho o implante, se eu tenho a endocardite atingindo uma válvula mitral, atingindo uma órtica, então, nesse caso, eu posso ter êmbolos sépticos indo para circulação arterial. Então, o envolvimento do sistema nervoso autônomo, o envolvimento de outros órgãos também pode ficar suscetível a esse tipo de infecção. Endocardite aguda é um perigo, obviamente, e a morte desses pacientes habitualmente se dá por inscência cardíaca. Então, esse é outro detalhe importante. Esses critérios, nós estamos na DIP, porque eu quero chamar a atenção que esses critérios para o diagnóstico de endocardite, eles estão, basicamente, querendo mostrar quais são aqueles achados que vão evidenciar a possibilidade do envolvimento endocárdio. Então, está aqui. Critério maior, nós vamos ter hemoculturas. Então, se você pensa em endocardite, obrigatoriamente, você terá que colher hemoculturas. outro critério maior, importantíssimo, é você visualizar a vegetação. Então, a ecocardiografia é outra forma direta, considerada critério maior para o diagnóstico da endocardite aguda. É claro que esses critérios maiores, eles vão ter também, obviamente, importância nas outras etiologias, não só do estafilococcus para o diagnóstico de endocardite. Nós consideramos aqui alguns critérios menores, é óbvio que a nossa manifestação mais sensível para chamar atenção de uma infecção seria a presença de febre. Tem outros fenômenos aqui, mas que eu gostaria que vocês, óbvio, esse material, a Manuela sempre me pede material, e as dúvidas podem vir tanto pela nossa aula visual agora, como também por e-mail, que eu vou responder prontamente para vocês. Então, está aqui hemocultura e ecocardiograma como os dois principais critérios diagnósticos para a endocardite. Eu não sei, infelizmente, ah, conseguimos, eu consegui. Então, esse aqui é um paciente que nós tivemos alguns anos atrás em que eu fui chamado para ver esse paciente e esse paciente, ele tinha uma sobrecarga ventricular esquerda, eu vi que o ventrículo esquerdo dele está um pouquinho aumentado, só que eu achei muito estranho porque ele tinha um sopro, então vamos resolver esse problema e vamos fazer o diagnóstico. Então, está aqui, olha só, esse é um caso, isso é uma endocardite aórtica em que o paciente faz uma assistência aórtica grave, esse paciente foi um paciente que ele foi internado, ele foi internado com essência cardíaca aguda e ele foi rapidamente levado, quer dizer, quando eu falo rapidamente levado, nós melhoramos a qualidade de abodinâmica, o tratamento da essência cardíaca, ele foi submetido a uma troca valvar, uma troca inicialmente com uma prótese biológica. Observem que esse aqui é o folheto mitral anterior, esse aqui, você vê que esse folheto mitral anterior ele não consegue abrir, porque está jorrando, toda essa regurgitação está caindo em cima dele. Esse é o famoso sopro de Austin Flint, né? Em que o paciente faz uma obstrução mitral hemodinâmica funcional, não decorrente de uma obstrução de uma calcificação. Esse é um exemplo muito interessante para ilustrar a importância do ecocardiograma, não só com relação ao diagnóstico, mas também para avaliação prognóstica e, óbvio, em virtude da gravidade dessa vegetação que vocês estão vendo, dessa regurgitação que vocês estão vendo. Bem, vamos lá. Então, aqui eu tenho um diagnóstico diferencial também importante, Staphylococcus aurus e abscesso cerebral. É claro que os microorganismos grandes, desculpa, os microorganismos anaeróbicos, eles são, seriam os outros microorganismos importantes no diferencial para esse abscesso que encontramos aqui. Esse paciente aqui, ele não pode ficar sem a pesquisa de um teste rápido para o vírus HIV, porque nós estudamos a infecção, a AIDS, e nós vimos que as manifestações centrais são amplas, inclusive a toxoplasmose cerebral. Então, as formas mais graves de apresentação dessas infecções, obrigatoriamente, nós precisamos pedir o HIV desses doentes. Isso aqui é uma peça anatomopatológica, mostrando um grande abscesso cerebral. essa mocinha, usando um piercing na língua, como eu falei para vocês, se usa piercing, você pode ter uma maior facilidade de ter a infecção estafilocóstica. E o dela foi para onde? Para o cérebro. Então, ela teve que ser submetida a uma cirurgia, foi submetida a uma drenagem de abscesso em virtude dessa posição esquisita desse piercing. Bem, então vamos sair do coração, vamos sair do pulmão, vamos sair do cérebro, vamos voltar agora para o nosso tecido ósteoarticular. Estafilococcus aureus também é um agente importantíssimo como etiologia de infecções articulares e ósseas. Osteomielite aureus são, é claro que podem ser outros agentes etiológicos, porém, nós nunca podemos afastar a possibilidade desse micro-organismo ser responsável. Esse é um paciente que nós tivemos com uma artrite séptica realmente complicada, isso dói demais, eu quero chamar atenção que isso dói muito e óbvio que a drenagem também é um fator que faz parte do tratamento desses pacientes. Com relação ao osteomielite nós temos a osteomielite que como ele ganha corrente sanguínea e ele atinge outros órgãos algum, nós já vimos, ele também pode atingir o osso. Habitualmente, o paciente portador de uma osteomielite de etiologia em que o micro-organismo ganhou a corrente sanguínea são uma população mais jovem e tipicamente eles invadem ou envolvem as metáfises de ossos que estão em crescimento. Então, por isso que os pacientes mais jovens são os mais suscetíveis a esse tipo de infecção. Podemos ter também uma osteomielite secundária a um foco contigo. Então, o paciente pode ter tido um trauma, uma fratura exposta, fez uma cirurgia, uma úlcera de decúbito, é um paciente grande queimado. Então, esses pacientes podem ser associados a esse tipo secundário de osteomielite. E o paciente que tem essência vascular. Esse grupo de pacientes aqui, atualmente, são aqueles mais velhos em que as infecções acontecem à parte no pé e nos dedos. Então, são três tipos diferentes de infecção que nós vamos encontrar. Então, está aqui, observe uma mordida. Então, isso aqui é um quadro bem típico de osteomielite, bem típico mesmo. Olhou, está fazendo o diagnóstico. Olha só como que esse osso aqui está bem envolvido. Desculpa, passei aqui sem querer. Bem, piomiozite também é uma infecção que não é comum, é muito pouco comum, porém, nós não podemos esquecer dela porque na primeira fase dificilmente nós vamos fazer o diagnóstico. Esse paciente tem manifestações que não permitem pensar nesse diagnóstico. É um paciente que tem câimbra, quando tem febre, atualmente é uma febre que nós não damos importância, o paciente não tem sinais inflamatórios, não tem evidências de flutuação. Então, realmente, fazer o diagnóstico nessa primeira fase não é fácil. Agora, a partir da primeira semana, nós obrigatoriamente temos que fazer esse diagnóstico. nessa fase supurativa, observem aqui o tempo em que ela aparece, aí sim, o paciente tem manifestação sistêmica, o paciente tem edema acentuado, onde você vai encontrar a coleção, o pus, dor muscular com formação de abscesso profundo. É aqui que nós vamos fazer o diagnóstico. Temos que fazer o diagnóstico nessa fase, porque na terceira, aí nós podemos perder o paciente porque ele evolui com sepsis, disfunção multiorgânica. Então, vamos ficar atentos a essa segunda fase. Então, observem uma coleção aqui, um abscesso bem definido aqui nessa região muscular da perna, na região posterior da perna. Aqui, nós temos uma outra, uma dissecção importante com um envolvimento biogênico do músculo. É uma infecção que não tratamos com antibiótico por pouco tempo, habitualmente hoje nós fazemos antibiótico-terapia para as infecções de uma maneira geral durante sete dias, porém, quando eu falo nessas infecções osteoarticulares e também na infecção por quimiosite, esses pacientes fazem tempo de antibiótico prolongado. não vamos fazer por curto tempo para esse tipo de infecção. Bem, então vamos obter agora o estafilococcus fazendo estrago, não pela sua virulência, ganhando a corrente sanguínea ou atingindo a pele de forma agressiva, mas vamos ver como que esses superantígenos funcionam. Acima do choque tóxico menstrual, ela dificilmente vai ser vista hoje, eu até me surpreendi com essa revisão que saiu agora no Lancet em 2019, porque na década de 80, essa infecção estava relacionada com absorventes internos, essa infecção em que o estafilococcus contamina o absorvente interno e ele faz um quadro de febre, rastro, descamação, hipotensão, ou seja, ele faz um quadro, ela, né, desculpa, faz um quadro séptico em que o paciente pode inclusive evoluir com choque séptico e óbito. Na ocasião foram identificados os tipos de absorvente e eles foram retirados do mercado. Então, hoje, óbvio, os absorventes são mais seguros, e então nós não vamos ver essa infecção regularmente. Eu tive a oportunidade de ver apenas um caso em que a síndrome do choque tóxico estava relacionada no período menstrual de um adolescente. Isso é uma característica do exantema que aparece nessa síndrome. Quando você faz a compressão do local onde está o exantema, você observa aqui o aparecimento de mácula com a marcação de seus dedos na compressão do exantema. Isso é um dado que nós vemos nesse tipo de infecção. Bem, tratamento, a base terapêutica está aqui na terapia de suporte. No oitavo período nós vamos ter aula de sepsos. O Luciano vai estar com vocês também e nós vamos ver que reposição volêmica, monitorização de função orgânica, se necessário ventilação mecânica, e cuidados intensivos vão ser necessários nas formas mais graves. Tratamento antibiótico, observem que aqui nós associamos a crindamicina com um betalactâmico. Por que nós fazemos isso? Não só nessa síndrome que é rara, mas agora já vou antecipar nas infecções cutâneas mais graves e que o paciente também tem um quadro de seps. E você, então, associando a crindamicina, que é uma droga e tem como objetivo ela entrar na célula, a crindamicina, ela não age na parede celular da bactéria, ela entra na célula e ela inibe síntese de subunidade ribossomal. Ribossoma é responsável por síntese de proteica. As nossas toxinas são proteínas. Então, nós usamos a crindamicina justamente para inibir a produção da toxina. E vamos associar, nós temos no Brasil a oxacilina, olha que dose, 2 gramas de 4 em 4 horas, justamente, agora sim, para atingir o peptídeo glicano, atingir a PBP e, consequentemente, fazer um tratamento eficaz quanto a esse tipo de infecção. Então, nós não vamos esquecer disso, hein, gente? Infecção estafilocóxica grave, vamos lembrar, e se tiver mediação tóxica, aqui no caso, eu estou dando um exemplo raro, mas, porém, nós temos assílio de choque tóxico estafilocóxico e estreptocóxico nas infecções cutâneas, em que é obrigatório nós fazermos essa associação. Como eu falei para vocês, esse aqui é um outro diagnóstico visual, visual, onde eu tenho uma toxina esfoliativa, que eu vou mostrar para vocês, e eu faço um contato com a pele, com a epiderme desse paciente, e nós vamos encontrar o sinal de Nikolovsky, que é um sinal exclusivo para essa síndrome. Repetindo, o sinal de Nikolovsky é um sinal exclusivo para essa síndrome. Nós não vamos encontrar em outras etiologias de necrólise, cutânea. Olha esse paciente, não parece que ele foi queimado? Não parece uma queimadura? Pois bem, isso não é uma queimadura, isso é a nossa toxina esfoliativa. Olha aqui, se eu colocar o dedo aqui com uma luva, obviamente, eu tenho que proteger o paciente, a mim também, e fizeram uma pressãozinha leve, eu vou descolar essa parte mais superficial. Esse é o sinal de Nikolovsky. O paciente que eu falei para vocês, em que era uma suspeita clínica de endocardite, quando eu fui ver o paciente, além da endocardite, eu encontrei essa síndrome esfoliativa com o sinal de Nikolovsky. Ou seja, aqui eu falei, opa, isso não deixou de ser suspeita, é uma endocardite, porém, eu tenho quase certeza que esse paciente tem uma infecção estafilocóstica, ou seja, uma endocardite aguda. Bem, com relação à terapia antimicrobiana, vocês estudaram também no quarto e quinto período a disciplina de farmacologia, mas vamos rever alguns aspectos importantes aqui. Droga de escolha para tratamento de infecção estafilocóstica. Aí eu tenho que fazer a primeira pergunta. Esse paciente está onde? Na comunidade ou dentro do hospital? Se ele está na comunidade, nós temos pacientes que têm o nosso estafilococcus sensível aos beta-lactânicos e temos aquele estafilococcus que eu falei, que é o Camarsa, que é o Camarsa comunitário, que não vai ser aquele hospitalar. Se o estafilococcus ele é hospitalar, então, nós vamos ter a vancomicina, aniletone, desculpa, a daptomicina, temos agora uma cefalosporina de quinta geração que é muito pouco usada, a ceftarolina, ou seja, linezolida, nós temos vários antibióticos que vão ficar para a infecção hospitalar quando o meu agente etiológico ele for o MRSA hospitalar. Se por acaso ele é comunitário, nós vamos ter os beta-lactânicos, especificamente a oxacilina e aqui, gente, nas infecções que você não considera por ter mais facilidade de uso grave, se você não considera a infecção grave, por exemplo, infecção cutânea, nós vamos usar as cefalosporinas de primeira geração. Por quê? Nós temos o cefalosporino oral, nós temos a cefalexina, temos a cefadroxila e são antibióticos que vocês podem utilizar por via oral. Nós não temos oxacilina para uso oral no Brasil, então, as cefalosporinas de primeira geração ficariam para aquelas infecções menos graves. Vocês vejam aqui que nós temos quinolonas como uma opção terapêutica, porém, eu quero chamar atenção que hoje as quinolonas, principalmente em uma população idosa, são neurotóxicas, então a gente deve evitar a utilização das quinolonas nessa faixa etária. E, obviamente, em crianças nós também não usamos quinolonas porque essas crianças estão em fase de crescimento osteoarticular e ela pode também trazer consequências para essas crianças no que respeita a esses tecidos. Bem, o ácido clavulânico ele está associado a beta-lactâmicos no Brasil, já nós temos associado a moxacilina, nós temos associado a piperacilina, desculpa, a piperacilina não, a piperacilina nós temos o tazobactam associado. O ácido clavulânico e essas outras embebidas de beta-lactamase, eles tentam agir inibindo a resposta a pelicininares ou beta-lactamase que estão sendo produzidos. Mas, a princípio, apenas uma curiosidade que eu estou falando para vocês, então nós vamos ficar com a oxacilina para as infecções mais graves e a cefalosporina de primeira geração para o tratamento das infecções menos graves e a nível hospitalar vancomicina ou daptomicina ou nilesoli, nilesoli, nossa, estou molando a língua hoje. E eu vou mostrar mais algumas coisas para vocês a respeito disso. Então, vamos lá. Drogas antistáfila cóscis, aqui apenas um resumo para vocês, considerando os glicopeptídeos, repito, lipopeptídeos e lina e azolida para as infecções resistentes, ou seja, MRSA e a cefalosporina de primeira geração com a semissintética oxacilina para as infecções comunitárias. E o camarsa? Ah, o camarsa, então nós vamos usar a vancomicina? Não, como eu falei para vocês, nós temos para uso oral no Brasil, a doxiclina para tratamento dessas infecções. Para uso venoso, nós temos a clindamicina e o tribetropin sulfametoxazol, ou seja, vocês vejam que o tratamento antibiótico para esses micro-organismos também é diferente do nosso marza hospitalar. Então, o perfil do meu estafilocóxico no culturas, infelizmente, é quando eu tenho uma suspeita clínica de infecção estafilocóxica na minha unidade de terapia intensiva, eu não posso iniciar com oxacilina porque eu já tenho uma margem, não tenho mais a mesma margem de segurança com cobertura para o MSSA, ou seja, o oxacilina sensível. Então, o que nós fazemos? Nós começamos com a vancomicina, resolvemos, desculpa, esperamos o resultado da hemocultura, uma vez saindo o resultado dessa hemocultura, se for sensível a oxacilina, nós temos que trocar, repito, temos que trocar vancomicina para a oxacilina, por quê? Ela é específica, específica para o MSSA. Então, vamos fechar agora com esse caso clínico, repito, vocês vão ver que o paciente é natural do Alabama, mas foi muito bacana, isso foi alguns anos atrás, em que o New England Journal apresentou esse caso para todo mundo e, obviamente, nós respondemos a pergunta em relação ao nosso país, à nossa realidade. Eu gostaria também da opinião de vocês. Pode escrever que não tem problema e vocês vão ver que aqui nós temos como, inclusive, ter opiniões diferentes. Então, esse jovem de 20 anos, natural do Alabama, jogador de basquete, ele apresenta uma lesão dolorosa na nádega direita, ou seja, ele tem um flumbo, ele relata que não havia trauma específico para esta área, mas que ele tinha participado de vários jogos de basquete nos circuitos de jogos escolares nos Estados Unidos. Ele acredita que pode ter tido febre baixa, mas ele não mediu sua temperatura, não tem comorbidade, não usa medicamento, ele recebeu amoxicilina por uma semana, no passado, no passado, ou seja, não tem nada a ver com esse tipo de infecção agora, não apresenta a história de alergias a medicamentos, no exame físico observem uma temperatura de 37,7, 78 batimentos por minuto, pressão normal, frequência expiratória normal, o exame da região onde estava o furonco mostrou uma lesão eritematosa com sinais de flogose macia em torno de 3 a 5 cm diântico com a área central aproximadamente de 2 cm com flutuação. Então, eu vou fazer a pergunta. Então, vocês viram, olha o caso clínico, vou deixar mais um tempinho aqui para vocês verem, deve ter alguma coisa aí que a gente pode ajustar depois, tem uma palavra dobrada aí que não há necessidade, só para vocês perceberem o que está acontecendo aqui. Então, vamos lá. qual a melhor abordagem que foi perguntada para a gente? 1, somente incisão e drenagem, ou seja, não fazendo antibiótico. 2, incisão, drenagem, mais antimicrobiano contra um, obviamente, comunitário estafilococcus auros MSSA. Aqui, é uma cefalosporina de primeira geração, que é a atualmente que nós usamos no Brasil. 3, além de fazer a drenagem, agora, eu, por ser um, você suspeitou de cicamarza, você associa, você usa o trimetropin, suprometoxazol, que é o que nós temos para uso oral no Brasil. Brasil. Alguém se habilita? É, vocês devem estar gravando somente para que posteriormente vocês tenham com mais calma a revisão desse vídeo, não é? Bem, então eu vou mostrar para vocês o que aconteceu no mundo em relação à resposta. Olha que bacana. Bem, aqui no Brasil, eu fiz parte pelo quadro crítico dele, desse grupo aqui de 25%, ou seja, eu só fiz, só chamei o cirurgião para fazer uma drenagem, uma incisão com drenagem. porém, 54% dos brasileiros, desculpa, dos nós americanos do sul, nós, foi feita a incisão e foi utilizada uma droga para o nosso estafilococcus sensível. E somente 20% usou o trimetropin, suprometoxazol, pensando em Camarza. Olha na Europa como é que é diferente. O Camarza foi aqui a principal opção escolhida e a menos escolhida foi o uso óbvio de um antistafilococcus MSSA. 29% dos americanos não fizeram antibiótico. Olha a Europa. Quase 50% dos europeus não utilizaram antibiótico, só drenaram. 35% fizeram cefalexina, por exemplo, e somente 22% pensaram na possibilidade do Camarza. Aqui na Ásia, vocês vejam que o quadro é muito semelhante ao quadro sul-americano e aqui na Austrália nós temos também uma maior incidência em relação a nós brasileiros, a nós sul-americanos com relação à drenagem isoladamente. Então, vocês vejam que é o bom senso, a visualização, o quadro clínico geral do paciente e a história epidemiológica dele é que você vai fazer com que você tenha e faça a sua conduta, independente de utilizar antibiótico ou não. Bem, gente, alguma pergunta? Eu acabei de finalizar a nossa apresentação, eu quero chamar atenção para a importância desse tema e, consequentemente, qualquer dúvida, vocês têm o meu e-mail, é óbvio que nós vamos fazer a gravação agora e estará disponibilizada para vocês no nosso YouTube. Nós temos um canal do YouTube e isso facilita também para vocês. Bem, então, eu vou interromper a gravação. Obrigada. Obrigada.